Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o Gudu Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal, um videozinho rápido e prático Galera, o negócio é o seguinte, pra quem quer saber como é que faz pra monetizar e ganhar dinheiro com o Facebook É meio chato e complicado, tá? Eu tirei algumas prints aqui pra mostrar pra vocês Sobre essa questão do Facebook Gaming Streamer Primeira coisa de tudo, vocês precisam ter entendimento que a página que vocês criaram tem mais de 60 dias no ar E tem alguns recursos que vocês realmente precisam ter estabelecidos Primeira coisa, vocês vão procurar no Google aí, fb-stream Eu também vou deixar todos os links na descrição do vídeo Então vocês tem que ler a bendita da descrição do vídeo Tranquilos? Bom, vamos lá então O que que acontece Deixa eu só achar qual que é aqui Porque é bem chato de encontrar o link Porque eu já tenho o link pronto Mas enfim, né Streaming Streaming Facebook, cara Até eu me perco Deixa eu ver se é esse daqui, cara Não, enfim Aqui Aqui Aqui, cara Aqui, ó Vocês vão colocar ali Fb.com.br E vai entrar num link do Facebook de vocês da página ou não que vocês vão ter que estar aqui, ó E aí vai entrar num link do Facebook de vocês da página ou não que vocês vão ter que estar aqui, ó Cara, primeira coisa Pra deixar tudo isso daqui Aqui ele já diz, ó, mude para páginas De criadores Você vai ter que ir lá, entrar na tua página Ou clicar naquele link ali, eles vão explicar Vão ensinar como é que muda, porque É chato Aqui eles não explicam por querer nenhum Mas, enfim É que nem se eu tivesse nessa página Aqui eu já tô com a minha página aqui aberta Vocês vão ter que fazer Vocês vão ter que ir lá na página de vocês Clicar nesses três risquinhos Ou, se isso mudar no futuro Sei lá, você tá vendo esse vídeo aqui em 2020 Vocês vão ter que achar um jeito De editar informações das páginas de vocês E colocar nessa categoria aqui, ó Criador, vocês tem que vir aqui e colocar assim Criador De vídeo de jogos Entendeu? Se não tiver aqui na categoria, não vai dar certo Daí dá um salvar e fecha aqui no x Beleza, daí ele vai ficar aqui Verde Outra coisa, vocês vão ter que fazer Isso daqui, ó 4 horas de vídeo E vocês vão ter que fazer vídeo por 2 dias Você tem que fazer isso E também ter 100 seguidores na página de vocês Vocês também vão ter que verificar Se vocês têm algum país Como a gente tá no Brasil O Brasil tá com stream qualificado E aqui é conhecer os padrões da comunidade e tal Esse daqui dos padrões É se você nunca foi reportado Se sua página nunca deu treta Se você nunca postou vírus Pornografia E você tem uma fluência Não adianta você ter 300 seguidores na página E você ter lá um monte de porcaria Um monte de putaria Um monte de coisa idiota Vírus Entendeu? Não é que você precisa clicar aqui Pra conhecer os padrões da comunidade nem nada Eles explicam isso daqui E deixam esse link Eu já até expirou Nem funciona Entendeu? Nem funciona Só pra vocês terem uma noção Que isso daqui Não precisa vocês entrarem aqui E ficar lendo Ah, eu conheço Não Vocês têm que estar em conformidade Ou seja Vocês têm que Sabe que se você já tem um canal no YouTube Então Você tem que estar em conformidade Com os termos de política Você não pode ser uma pessoa Que deve pro Facebook Você não pode ser uma pessoa Que Sei lá Muito Cara Não pode violar Entendeu? Não tem que ter violação E nenhuma Você não pode ter advertência Você não pode ter nenhum strike do Facebook Na sua página Ou seja Você não pode ter nenhum bloqueio Na sua página Entendeu? Pelo menos pra isso daqui ficar verde O meu ficou verde Eu sabe lá deus como Eu não sei Entendeu? Então não me faça uma pergunta difícil Que eu não sou Do suporte Do Facebook Mas Se não tiver nada disso daqui verde Não vai habilitar aqui O candidatar-se Tá bom? Não funciona Simplesmente não funciona O que eu fiz para evolucionar? Eu fiz uma live stream Por dois dias Eu fiz uma live stream De uma hora e trinta E hoje eu deixei uma live stream Aberta De quatro horas Então Terminou de ficar verde tudo aqui E eu já tinha mudado aqui Né? E esse negócio verdinho aqui Já estava Então eu cliquei em Candidatar-se Só que eu vou pegar o exemplo Do vídeo do cara aqui Porque o que acontece? Quando eu cliquei em Candidatar-se É... O... Apareceu uma tela aqui Dos termos da Level Up Aí você vai clicar Em concordo Né? Você nem precisa clicar ali pra baixo E tal Não precisa fazer isso E vai aparecer isso daqui Parabéns Sua aplicação agora Você vai receber estrelas Durante sua live Deseja configurar estrelas? Se você fechar essa janela aqui Sem querer O que vai acontecer? Você pode sim Voltar Nesse link Facebook.com Barra gaming Barra streamer E vai ter aqui Alguma opção aqui Vai estar escrito assim Configurar estatística de estrelas Vai estar aqui Tem aqui um Um desses Cara Eu não lembro o nome desse negócio aqui Mas Vai estar ali mostrando Tá? Vai mostrar aqui pra vocês Esse negócio de estatística de estrelas Você só acessa essa página aqui Com esse link Você não acessa de outro jeito Não tem como Entendeu? É impossível Só funciona direto aqui Não dá certo Tá bom? Então o que vocês tem que fazer? Nossa, cara Aqui tá muito louco Enviar convite Convida e criar dois conteúdos Boa, boa Beleza Eu tenho até uma Posso até convidar vocês aqui Se vocês curtirem a página Lá no facebook.com Me seguirem Facebook.com Barra gudu oficial Tá? Então assim Facebook.com Barra gaming Barra streamer Clica aqui Em estatística de estrelas Se vocês perderem Por acaso Vocês perderem Esse bendito Dessa tela aqui Quando vocês clicarem aqui Em configurar estrelas Vai abrir outra tela Que vai pedir o país O tipo de negócio E o seu nome E etc Tá? Vai aparecer um negócio Para você preencher Você vai colocar Brasil O tipo de negócio O seu nome inteiro O seu endereço A sua cidade Você vai preencher Quando você fizer isso E clicar em avançar Vai pedir Para você carregar Um bendito De um formulário Que infelizmente Esse link Formulário aqui Não funciona No firefox Não funciona No Chrome E sabe lá Deus que raios Que o parta Que não funciona Porém Contra o desretanto Eu joguei o nome Disso daqui Do formulário No Google Coloquei aqui assim Formulário Blá 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 Facebook E por cargas d'água Achei alguém Que estava com a mesma dificuldade Que queria saber Como é que preenche O bendito do formulário Ele mandou um link É o mesmo link Que deveria abrir Também está aí Na descrição do vídeo Esse link Que deveria abrir Mas para mim Não abriu Não funcionou Essa porcaria Então O que acontece Vocês simplesmente Vão só baixar Esse negócio Ele baixa aqui Está aqui É esse formulário Ah Guido Mas precisa preencher Como é que eu salvo Cara Eu mandei em branco Eu mandei assim Em branco E foda-se Porque isso daqui É negócio fiscal Só para quem reside Nos Estados Unidos Eu não preenchi isso daqui Se você quiser preencher E salvar Cara Isso daqui Por sua conta E risco Se vire Você vai ter que salvar Ou editar o pdf Isso daqui É um arquivo em pdf Você vai ter que vir aqui Sei lá Editar pdf De algum jeito Você vai ter que Modificar E colocar seu nome aqui Sei lá Guido Não funciona Você tenta mexer aqui Agora funcionou Ai meu Deus E agora Guido oficial Porque aqui fala assim O nome da sua organização Ou O beneficiário Aqui O país Da sua corporação Ou organização Porém Contudo Entretanto Se você traduzir isso daqui Você vai ter que usar O google tradutor Sim Para você saber O que você está fazendo Não tem outro jeito De preencher aqui Isso daqui é mais Para empresas Que residem Nos Estados Unidos Tudo isso daqui É voltado Para benefício fiscal Como se fosse uma receita federal Dos Estados Unidos Como a gente não mora Nos Estados Unidos Por que que está aqui Não use Esta Não é form Form seriam Acho que dados São menino Deixa eu traduzir isso daqui Que eu não lembro Meu inglês agora Eu estou fazendo vídeo Então não tenho paciência Para isso Não use esse formulário Para Se você For uma entidade Ou Um cidadão Que reside Nos Estados Unidos Se você for Uma pessoa individual Ou seja Eu sou uma pessoa individual Então não funciona E aqui tem O W Bem individual Ou a form É outro Negócio Para quem é individual Então eu não sei Por que que o pessoal Do Facebook Os benditos lá Pedem para você Preencher Esse tipo de formulário Aqui Né W8 Ben Né Que é o W8 Tal do W8 Ben Esse daqui É o Ben E Foi o único Que eu achei Eu não achei Nenhum outro Tipo Então eu não preenchi Eu mandei tudo em branco Mas se a Receita Federal Tem que pegar O caso Dei a sua coisa fiscal Para os Estados Unidos Para o Brasil É só para dizer Alguma coisa Não vai Permitir Isso não vai bloquear Que você consiga Fazer os próximos passos Se você deixar em branco Ele só precisa Que você envie lá Ah mas eles vão Te bloquear algum dia Etc Etc Cara Provavelmente não E provavelmente É só tirar o E daqui Deixa eu ver se eu tiro o E dali Ah então Deveria Eu deveria ter colocado Isso daqui Né É um formulário diferente Enfim Vou colocar Vou colocar o link certo Para vocês Então enfim É esse link aqui É Tem que preencher Tem que salvar Isso daqui Sei lá Por cargas d'água Não deu certo Para me salvar Os dados não foram salvos Whatever Se eles me pediram Algum dia Beleza Mas cara Coisa fiscal Meio que nunca eles pedem Facebook Se eles falam assim Olha você está Com o negócio errado Eu vou até fazer o download Assim aqui Do certo E vou deixar aqui Esse outro aqui É para a empresa Enfim Baixei o errado Paciência Acontece Ah como é que você preenche aqui Cara Aqui é o teu nome Aqui é o endereço Da sua residência Com o apartamento Aqui é a cidade O estado Que você está Aqui é o país Aqui eu tenho o endereço Tipo o CEP Endereço de e-mail Aqui de novo A cidade Aqui o país De novo É um saco Isso daqui Aqui O número do SS E o ITN É como se fosse O número De CPF Da pessoa Aqui é o número De estrangeiro Siga as instruções Aqui é como se fosse O número de estrangeiro Aqui Esse número de referência Não sei o que é Aqui é a tua data De nascimento Então o que você não souber Deixa em branco Não tem problema Entendeu Tipo Meio que foda-se Isso daqui é só Para questões De receita federal E etc Mas gente Vou te falar Por experiência própria O ADCENSE Nunca deu nada Já fazem sei lá 6 anos 4 anos Nunca deu em nada Ah vou ser preso Ah não sei o que Cara manda isso daqui Em branco E whatever Entendeu Foi o que eu fiz Porque é chato O que acontece Vamos voltar lá De novo Depois que você Preencher o formulário Você vai clicar aqui Em enviar Vai clicar em avançar O avançar Vai ficar liberado Para você Entendeu Vai abrir uma janela Né Daí vai ficar liberado Para você e tal Né E daí pronto Você vai lá Manda o arquivo Né Deu avançar ali Pode ver que até O cara mandou Certo ali Aí vai preencher Vai pedir para você Receber por banco Né Que você vai vincular Seu banco Ou Na parte de baixo Ali Ele pede para Colocar Cadê Onde é que está Minhas imagens Ou banco Ou o paypal Desce um pouco Você vai estar ali Vincular sua conta Do paypal Entendeu Por que que Pode dar problema Se você vincular Sua conta do banco Assim como a ADCENSE Você vai precisar Saber o IBAN Do seu banco Você vai ter que Procurar na internet Você vai ter que Entrar na sua Conta corrente Lá Que você vai ter Que ter a Conta corrente online Para verificar isso Cara Criar uma conta No paypal É muito melhor Depois você transfere Do paypal Para o teu banco Que não tem taxação É bem mais tranquilo Do que você fazer O facebook Pagar 100 dólares Para a tua conta E depois eles Descontarem Das taxas E etc Depois você vai Entrar com o paypal Depois que ele Pede o teu e-mail Ele vai fazer Uma verificação De segurança Ele vai Mandar um código De segurança Para você clicar Nas escadas E tal Você vai preencher Vai dizer que não é um robô Blá 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 E de novo Vai pedir Aqui o seu nome Aqui já vai estar preenchido Vai mostrar aqui O seu nome O seu nome do meio E tal Se você quiser Isso daqui vai estar Meio que já Tudo preenchido Eu só apaguei Para mostrar para vocês Aí você vai dar Um avançar E pronto Agora você pode Acostar melhor de pessoas Você vai dar um concluir E os pagamentos Já serão Assim que forem Alcançados 100 dólares Ou 10 mil estrelas Se não me engano Por que? Porque cada uma estrela É equivalente A 0,01 0,01 cento de dólar E o facebook Só paga Quando você fizer É 100 dólares Entendeu? Então Aqui tem Um saiba mais sobre estrela Como que funciona Como que funciona Os pagamentos Não é fácil Então Whatever Então assim Você tem que juntar 10 mil estrelas O mais possível E Quanto mais tempo As pessoas ficam Assistindo Só a live stream Mais estrela Elas ganham Para dar para você Entendeu? Sei lá A cada meia hora A pessoa ganha uma estrela Entendeu? Tem um mínimo Para configurar Nesse negócio aqui Aqui é alterar O mínimo que as pessoas Podem dar de estrela Sei lá Vou colocar 1 Mas o alterar Não funciona Então Tem que deixar 10 mesmo Não sei porque Cargas d'água Que não funciona Esse alterar aqui Agora funcionou Legal Menos de 10 estrelas Não funciona Então Já está aqui As pessoas Vai ter que ser 10 estrelas Menos de 10 Não funciona Aqui A questão do suporte Alterar a configuração Mas esse daqui é só A quantidade Cara Não tem mais nada Depois que você configurou O Paypal Aqui Ah mas eu coloquei Um e-mail errado Eu escrevi errado Cara Tenta entrar em contato Aqui com o suporte Entendeu? Para atualizar E sim Reza Porque infelizmente Já era Entendeu? Infelizmente Se você colocar Um e-mail Do teu Paypal Aqui errado Eu não achei Em nenhum momento Nada Para você alterar O e-mail do Paypal Como que você vai fazer Para receber isso daqui Do mesmo jeito Que funciona Para quem não conhece Ou para quem já conhece Do mesmo jeito É Que você não conhecia O Youtube Lá O Adesense Cara Eu também Não conheço Isso para mim Isso daqui é novo Então não adianta Você ficar fazendo milhões De perguntas Entra em contato Com o suporte Do Facebook Sabe lá Deus como Né E se vira Cara Porque Infelizmente Eu não Estou aqui Para tipo Ser suporte Do Facebook Eu estou aqui Para passar Uma experiência De como Funcionou Para mim De como Que eu fiz Para funcionar Ou Entre essas Tentei fazer Para funcionar Esse negócio Aqui Mas Talvez Funcione Talvez não Funcione E é tudo Automático Fez 10 mil Estrelas Os débitos Já vão Automático Ah você não Conseguiu fazer Soma para o Próximo mês De quanto Em quanto Tempo Será Feito Os pagamentos Conforme Foi Descrito Ali Né No Como é Que é o nome Esqueci Agora A cada 60 dias O pagamento Será feito A cada 60 dias Ou seja Depois de 60 dias Que você vai ter direito De receber Ah mas eu não recebi Então Cara É É Sinto muito E espera Porque vai acumular Daqui 90 dias Você pode receber Alguma coisa Até hoje Eu não recebi nada Eu estou ativando Hoje Hoje é dia 14 de maio De 2019 Né E como isso daqui Para mim é novo Para todo mundo Isso daqui é novo Desejo boa sorte Vamos ver Se vocês vão Tentar migrar Do youtube Para cá Eu não sei Se isso Vai ser bom Ou se isso Vai dar certo A gente meio que Vai ter que Torcer Ou sei lá Rezar Para que Funcione Mas Eu acho Que né Eu acho Que é uma questão De torcer Para que Funcione E cara Se isso não Funcionar Vai ser triste Muita gente Vai ficar P da vida Infelizmente Tá bom Então Fiquem com Deus Até o próximo Vídeo Curtam Compartilhem Espalhem a palavra Me sigam Principalmente Lá no instagram E no facebook Até o próximo Vídeo E fui